Fala galera do Youtube Tudo bem com vocês? Bom, mais um vlog ai Esse vai ser melhor que o outro Porque hoje o tema é Medo de ficar sozinho em casa Mano, pra que falar isso? Pra que? Medo de ficar sozinho em casa Coisa mal bala, né mãe? Mãe? Ai meu Deus Bom galera, lembrando Pra deixar o seu joinha Se inscreva no canal E vamo pro vídeo, mano Eu vou falar um pouco ai Sobre isso, mano Eu também, se eu fico com isso eu falo mesmo Porque eu não tenho medo mesmo E vamo lá, eu tenho medo disso De ficar sozinho em casa Porque vem pensamentos a mil e tipo Cê é louco da... Da... Aquele... Bom É uma coisa muito ruim Ficar sozinho em casa Porque cê começa a assistir Antigamente cê começava a assistir aqueles filmes de terror Aqui ó Dá muito medo Ai você começa a lembrar assim Cê tá sozinho em casa E tem um monte de coisa assim Cê começa a achar que tem um monte de gente atrás de você Um monte de coisa assim E eu vou mostrar o que acontece No pensamento da gente que tem medo De ficar sozinho em casa É assim ó Tchau 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 E é isso que acontece com a gente A gente fica assim De verdade Então é uma coisa que eu falo Não ande sozinho Porque talvez Ele pode estar perto de você Bom pessoal É isso O vídeo foi curto novamente Porque... Não sei porque o que aconteceu Eu queria fazer um vídeo em 10 minutos Mas... Isso tem que ter muito conteúdo Bom é isso aí pessoal Se inscreva no canal Deixa seu gostei Um joinha E é isso aí pessoal Fui